Uma venda que pode acontecer a qualquer momento na Europa afeta diretamente a vida do Internacional. A gente traz detalhes desse ex-jogador criado nas categorias de base do Inter e que está sendo especulado em gigantes europeus. Os detalhes dentro deste negócio, quanto pode entrar nos cofres do Internacional e todos os detalhes importantes que você precisa saber sobre a possível venda de Johnny. Clubes da Europa podem comprá-lo a qualquer momento e a gente vai falar sobre isso. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente tem muito para falar dessa situação que pode colocar milhões nos cofres do Internacional. Tem um negócio já feito por lá e outros que podem acontecer. Antes não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, a minha casa de apostas esportivas pode ser a sua também, com o site mais seguro. Tudo facilitado, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de preocupação para vocês. É só brincar e se divertir, lembrando, com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos, tá certo? Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre essa situação que envolve o Internacional diretamente. Isso porque um portal importante que fala de transferências internacionais trouxe que o Johnny tem procuras e dois clubes gigantes no cenário europeu que estão interessados no seu futebol. O Tottenham, da Inglaterra, que eu vou falar na sequência sobre uma questão bem importante envolvendo ele especificamente. E o Milan, da Itália. São dois clubes que já haviam sido falados em outro momento, mas agora tem alguns detalhes importantes para a gente trazer aqui. É importante contextualizar que o Johnny está com 23 anos e está jogando muita bola no Betis. Ele chegou no final do ano passado, no Real Betis, depois de fazer uma temporada muito boa no Internacional, que dá para colocar que teve altos e baixos, mas muito mais altos, e ainda mais pela forma que terminou a temporada vestindo a camisa do Inter, jogando muito, sendo ovacionado no seu jogo de despedida contra o Botafogo por todo o estádio Beira-Rio, que estava lotado. E o Johnny faz até hoje muita falta no Internacional. Claro, hoje o Inter tem o Fernando, tem o Thiago Maia, mas é um garoto que estava jogando muito aqui também. Foi vendido para o Real Betis por cerca de 6 milhões de euros fixos, que ainda estão sendo pagos pelo Betis ao Inter. Esse valor foi parcelado no pagamento. E mais 2 milhões de euros em metas. Ou seja, um negócio todo que gira em torno de 8 milhões de euros para o Internacional, que tinha 100% do passe do jogador. O que acontece? O Johnny tem jogado muito lá no Betis, tem se destacado, é titular, tem cada vez mais sido convocado para a sua seleção, a seleção do seu país, que é a dos Estados Unidos, a seleção norte-americana, em que ele também tem, em alguns jogos, sido titular e importante. Ou seja, ele está num período técnico e de destaque enorme na Europa e também na seleção dos Estados Unidos. E aí vem essa informação de que dois clubes são os maiores interessados, o Tottenham e o Milan. Por que eu disse que eu iria citar o Tottenham novamente? Porque tem um ponto importante. Eu trouxe aqui no canal, no final do mês de agosto, início de setembro, o negócio que havia sido feito entre Real Betis e Tottenham envolvendo o Johnny. O Tottenham liberou o Giovanni Lo Celso, que é um meio argentino, que surgiu lá com o Cudê no Rosário Central da Libertadores de 16, 17. O Tottenham mandou o Lo Celso, que não estava jogando no Tottenham, para o Betis, que queria contratar o jogador, em troca de 20% dos direitos econômicos do Johnny, que foi o jogador escolhido pelo Tottenham, e também uma preferência em uma negociação na próxima janela, que vai ser agora no final do ano de 2024. Esse negócio foi sacramentado no final de agosto, início de setembro. Ele está finalizado, então o Johnny hoje tem 20% do seu passe atrelado ao Tottenham-Rotspur, lá da Premier League, clube inglês. E aí que vem o ponto. O fato do Tottenham estar interessado e as notícias darem conta de que ele está interessado, quer dizer que o Tottenham deve aproveitar a oportunidade que tem, dentro desse negócio de mandar o Lo Celso pegar 20%, mas aproveitar o ponto da preferência de uma negociação. E isso é importante, porque o Tottenham poderia ter pego os 20%, ter seguido monitorando o Johnny e olhado, pô, acho que não vale a pena fazer um investimento aqui. E aí a preferência se vai e outro clube vai lá atrás do Johnny, ou ele fica no Real Betis lá em Sevilha, na Espanha. Isso poderia acontecer. O que o Tottenham garantiu foi 20% e uma preferência de negociação, não que contrataria o Johnny. Só que é importante essa informação, porque quer dizer que eles querem contratar o Johnny. E isso é ótimo para o Internacional, que ainda tem 20% de uma plusvalia. O que é a plusvalia? É importante eu explicar de novo aqui no canal para vocês. A plusvalia é o percentual que tu tem em cima da diferença do valor do que tu vendeu para o que ele foi revendido lá fora. Ou seja, o Inter vendeu o Johnny por 6 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em metas. 8 milhões o negócio todo. Porém, esses 2 milhões de metas é um valor que não é fixo, ou seja, que não é garantido. Então tem que contar o valor fixo do negócio. 6 milhões de euros. Vamos lá. O Inter vendeu o Johnny para o Real Betis por 6 milhões de euros. Se for pelo valor que estão falando lá na Europa, entre 30 e 35 milhões de euros, eu vou jogar para baixo, vou botar em 30 milhões de euros, o Inter teria 20% da plusvalia em cima dos 24 milhões de euros de diferença. O Inter vendeu por 6 milhões de euros e ele foi revendido por 30 milhões de euros. Sendo que esse valor aqui é hipotético, ele pode ser maior ou menor. Mas vamos jogar para o baixo. 30 milhões de euros, a diferença 24 milhões de euros, o Inter tem 20% de plusvalia. 20% em cima dessa diferença desses 24 milhões de euros. É esse o tipo de negócio que o Inter aguarda. Eu conversei com algumas pessoas do Internacional nas últimas horas e eu já tinha falado sobre esse assunto algumas semanas atrás, quando surgiu essa informação de que o Tottenham estava adquirindo 20% dos direitos econômicos do Johnny. E as duas pessoas que eu conversei no Inter ficaram muito contentes, obviamente. O Inter está contente pelo rendimento esportivo dele, mas também financeiro que o Inter vai receber. E até a gente escuta dessas pessoas do Internacional que tem que aguardar, mas pelo andar da carruagem, a tendência é que pinte coisa boa para o Inter e principalmente para o jogador lá na Europa. Conversando com pessoas próximas do Johnny, o que eu já pude perceber, tá? Há muito tempo atrás se tinha uma ideia de que o mercado ideal para o Johnny seria a Itália. Inclusive ele tem o passaporte italiano. Ou seja, se ele vai para um clube italiano, ele não conta como vaga de estrangeiro nesse clube. Ele não conta porque ele tem o passaporte italiano. Mas, desde que surgiu essa questão de Premier League, do Tottenham, todos estão mais cautelosos e entendendo que também é um bom negócio. E vamos lá, a gente está falando da principal liga de clubes do mundo. Seria importantíssimo para a evolução do Johnny, que, como eu disse, está jogando muito lá no Real Betis, lá na Espanha. Está sendo destaque, jogando Conference League, podendo se classificar para a Champions, jogando muito no Campeonato Espanhol. Ano passado fez um gol no Real Madrid por pouquíssimo, foi anulado, mas estava jogando muito. Aliás, jogou muito aquele jogo. Eu lembro de ter assistido, entre outras oportunidades. Na seleção norte-americana também tem se destacado. E é um jogador que, obviamente, gera essa expectativa para o internacional pelo aspecto técnico e, principalmente, financeiro. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Está certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.